Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras e hoje a gente vai fazer um vídeo com uma dica, com uma famosa frase Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Meninas, a gente, pra quem acompanha o nosso canal, acompanha os nossos vídeos Sabe que a gente trabalha com ajuste de reforma de vestido de noiva e é festa E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que a gente tem tido nos últimos dias Nos últimos dias, de dois meses pra cá, eu tenho recebido vestidos pra serem feitos ajustes com prazo muito curto Geralmente a gente pede aí um prazo de 90 dias Eu tenho noivas que me trazem vestido com um ano de antecedência, dependendo das modificações E eu tenho recebido vestido pra fazer modificação e ajuste com prazo de 15 dias Eu tive noiva que me trouxe vestido com prazo de uma semana Eu tive uma noiva que me trouxe um vestido recentemente, essa semana que passou Pra fazer uma reforma nele, nada muito complexo Mas na noite anterior do ensaio dela do pré-wedding Gente, por que eu tô querendo falar sobre isso? Nas últimas semanas a noiva fica muito ansiosa Eu tô com alguns vestidos que estão em fase de finalização Eles já foram ajustados As noivas estão na fase de finais, retoques finais E elas estão muito apreensivas Eu tô com uma noiva que ela tem me mandado mensagem de 5 a 10 vezes aí por dia Com dúvida no vestido, querendo modificar o vestido E o vestido dela vai ser entregue daqui 2 dias É a entrega final do vestido dela Então, a gente não aconselha você, noivinha, deixar pra fazer o ajuste Deixar pra fazer a reforma do seu vestido muito em cima da hora Por quê? Você pode mudar de opinião, você pode ter dúvidas, você vai ter crises Tá, de que crise? Crise e tensão pré-casamento A mulherada tem TPM Mas a noiva, além da TPM, ela tem TPC Tensão pré-casamento Onde ela fica louca Ela começa a achar que o vestido tá feio Ela começa a achar que o vestido não tá ideal Que ela engordou, que o vestido não tá valorizando Enfim Ela fica muito ansiosa Então, por isso, por este motivo Que eu não aconselho A noiva nos trazer o vestido pra ajuste tão perto do casamento E também é por esse motivo Que eu não entrego o vestido tão perto do casamento Eu geralmente faço as entregas do vestido de 15 a 25 dias 20 dias antes da data do casamento Porque a noiva já está com o vestido Ela já sabe que ela tá com ele Ela fica tranquila Existem modificações de vestidos, meninas Que não podem ser feitos com um prazo tão curto Eu tenho vestidos que a gente tá modificando o corpo E que a gente tá no processo final E, de repente, eu tenho que voltar em algumas partes Porque depois que ele tá pronto A gente viu que o caimento não deu certo Que ele reagiu Que o vestido tem um detalhe ali Que não vai funcionar Então, se o vestido tá com prazo muito perto do casamento Eu não consigo corrigir essas pequenas imperfeições Que, às vezes, veio de fábrica Eu tô com um vestido que, afinal, dele é sábado agora E a gente modificou todo o corpo dele A noiva pediu pra gente acrescentar uma saia de tule E a gente tá cuidando dele E aí já faz um tempinho Ela fez a penúltima prova sábado passado Houve a necessidade de eu ter que marcar uma prova Uma semana antes da entrega Porque a gente descobriu algumas imperfeições de fábrica Ele veio com uma diferença de corte de vestido De um lado ter dois centímetros a mais que o outro E isso a gente só conseguiu descobrir perto da finalização do corpo Porque aí a gente começou a ver que não encaixava Que a peça tava falhando E aí a gente descobriu essa diferença Mas nisso já na finalização Então a gente teve que fazer uma prova aí Antes da final Pra gente tentar corrigir o corte dele Ou pelo menos amenizar esse defeito de corte Pra que ela não pudesse sentir isso tanto no dia do casamento Deu certo, a gente não corrigiu 100% A gente amenizou bem o problema E ela ficou super satisfeita E a final dela é agora Mas levou um tempo pra gente poder fazer a modificação Isso é válido também pra vestido de festa, gente Eu tenho muita cliente que compra o vestido Deixa lá no guarda-roupa Prova na semana do casamento E tá descontente com algo E quer modificar nas vésperas do evento Não dá Eu preciso de um tempo pra poder fazer isso Tá bom? Então fica a dica pra vocês Não deixem muita coisa pra fazer no final Porque o casamento Se você tá, vamos supor, você é a noiva e tá organizando o seu casamento aí com um ano de antecedência Veja tudo antes Não só o seu vestido Eu tenho muita noivinha minha que traz o vestido pra mim com um ano antes E ela deixa muita coisa pro final Ela fica louca Porque ela não consegue vir fazer as provas Ela tem muita... Muitos detalhes que ela teria que ter visto antes Aí acumulou pra data do casamento Principalmente quando você tem coisas que se referem a contratos É bom você ver com antecedência Pra que você possa avaliar com o seu fornecedor Uma modificação ali na cláusula Dependendo da prestação de serviço É possível fazer isso Em alguns casos não é possível Então é sempre bom você ver tudo antes Não deixar muito... Realmente deixar pro final Os pequenos detalhes Aquelas coisas que realmente não dá pra ver antes Porque pode mudar a sua opinião Um detalhe na flor Um detalhe na fita Essas coisas pequenininhas você deixa pro final Mas coisas como fechar o buffet Ajustar o vestido de noiva Ver cardápio Acessórios É bom você ver com prazo de antecedência Pra que você não fique com muita coisa acumulada Na semana do casamento A gente sempre fala com as noivas aqui Pelo menos dois dias antes É bom ela dar uma relaxada Descansar Mesmo que a noiva não faça o dia da noiva Mas tentar desligar o celular Só pequenos reajustes Mas tentar tá ao máximo tranquila Porque o cansaço O corpo transparece Gente, então é molheira Você vai tá mais exausta Vai acabar não aproveitando a sua festa Então o que você conseguir ver antes É melhor Então a dica de hoje é Não deixe pra ver realmente amanhã O que você pode ver com antecedência No caso do vestido Uma dica que eu tenho pra vocês A gente tem parceria com algumas assessoras Eu tô com duas assessoras Que tá fazendo um canal E uma tá tendo um guia de pré-wedding Que eu vi E é muito legal Com dicas pras noivas Uma é a Ana Carolina Negreiro Da Small Wedding Ela tá com um guia de fornecedores Se vocês colocarem guia de pré-wedding Na internet vocês vão achar Um guia dela com dicas De como você tem que organizar Esse casamento Que é mais intimista E a Erika Vaz Ela também tá com um canal Aí no Youtube Onde ela dá dica pras noivas Onde ela leva os fornecedores dela E dá altas dicas super legais Pras noivinhas aí Que tem alguma dúvida Na hora de fechar contrato Ou fechar parcerias Ou fechar fornecedor Eu acho bem bacana Pra vocês estarem antenadas A gente fica aqui também E a gente acaba dando Essa dica pra vocês Tá bom? Gente, muito obrigada Pela atenção de vocês Curta aí o vídeo Se inscreva no canal Deixa um recadinho pra mim Às vezes eu não vou mentir Eu fico um pouco aí Com falta de inspiração Devido à correria Se vocês tiverem dicas Tati, fala sobre isso Põe aí nos comentários Que vai ser um prazer Fazer vídeo pra vocês Tá bom? Hoje eu tô com o cabelo mais liso Ele tá aí no lugar Geralmente eu tô de coque Hoje eu tô um pouquinho Mais arrumada E não deixa de se inscrever No canal E não deixa de nos acompanhar Tá bom? Beijão pra vocês Até o próximo vídeo